Sejam todos muito bem-vindos a mais um mesão de Commander com apoiadores aqui no Diário Plane na Alta. Mesão esse, lembrando sempre pra você que tá assistindo no YouTube, que é gravado, né, nas lives da twitch.tv barra Diário Plane na Alta às segundas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Então, se você quiser acompanhar ao vivo, é só colar lá pra mandar mensagem, interagir com a gente no chat. E se você quiser fazer parte desse mesão, jogar comigo, jogar com a galera do Apoia-se, você pode ir lá na nossa plataforma de apoio, apoia.se barra Diário Plane na Alta e ser um dos apoiadores, né, um apoiador, uma apoiadora, pra estar com a gente aqui jogando entre várias outras recompensas. Eu tô, é, nesse final de ano agora em dezembro, eu tô pra renovar ali algumas recompensas, mudar algumas coisas ali, trazer mais coisas legais pra vocês, então, é, fica aqui a recomendação, clica no link que tá na descrição depois, dá um pulinho lá, se você puder, né, e quiser apoiar, é, todo, todo apoio que tem vindo lá do Apoia-se, eu tô reinvestindo no canal, então isso vai ajudar muito, eu poder trazer mais conteúdo pra vocês e um conteúdo cada vez de maior qualidade. Estou aqui com três pessoas maravilhosas do nosso grupo, o Opix, que tá vindo de Kenrith, a Dedé de Agmoth e o Pad, como a gente sempre começa, né, vou pedir pra galera se apresentar aí, falar um pouquinho do deck, porque tem umas coisas engraçadas aqui, né, Opix? Como é que você tá, meu querido? Já tá rindo lá, já tá rindo. É, as loucuras que a gente faz, sabe, aquele dia que você tá à toa em casa? Você fala, por que é que eu não vou montar um tribal de Elphus Five Color? Tá, você tá jogando de Kenrith, né, que é um Five Color, né, que tem várias habilidades, cada uma das cores, e você montou um Five Color Elphus, é isso? Exatamente. É, boa parte dele é monogreen, né, mas... Ah, ok. Mas não deixa de ser um Five Color. Mas, digo, não deixa de ser Five Color. O rei dos Elphus, é isso? O Kenrith agora é rei dos Elphus? É, eu falei. Vamos ver, vamos ver então como é que vai ser, eu tô curiosíssimo pra ver isso aí. É o Euron. Ó, e ao contrário do Opix que tá vindo de Five Color, tem a Dedé que tá vindo de Monoblack, com o cara que tá aí nos holofotes, né? Quer dizer, ele não muito, né, Dedé? Tá mais os caras que lutaram contra ele, mas ele não deixa... A filosofia dele ainda tá aí, né, tá em voga. Tamo na lore, né? Próxima coleção é a Firexia, né? Aham. Mas eu tô com o Monoblack padrão, assim, eu acho que é um classiquinho, o Yagmoth. Eu montei a maioria das coisas que eu tinha em casa, daí eu fui pegando algumas coisas ou outras, tirei algumas coisas de outros decks. Tem pouca carta preta, né? Ah, tem pouca carta preta, mas, na verdade, eu tô ficando com falta de pântano na minha coleção. Mentira, olha aí, vamos, campanha de doação de pântanos pra Dedé, vamos subir a hashtag aí. É, não, eu queria, na verdade, comprar mais pântanos da Rebeca Aguim, mas tá difícil de achar. Mas tudo bem, tudo bem. É, aí é muito específico, né, Beca? Beleza. Mas tem alguma especificidade ou não? Como você falou, só o Monoblack padrão mesmo. Ah, aristocrata. Aristocrata. Aristocratas, adoro, adoro. Cara, uma das minhas estratégias favoritas de médica. Ah, é isso aí. Eu, como sempre, estou vindo aqui. Na verdade, como sempre, não. Tem um tempo que eu não jogo com as minhas queridas criaturas maravilhosas e perfeitas, né? Que pensam todos como um, né? Os fractures tem o tempo que eu não jogo. Então, resolvi trazer eles pra dar uma passeada, uma brincada, sem muito compromisso. Só pra eles não ficarem pegando poeira na deck box, né? Inclusive, ó, se você quiser um guia, eu não sei ainda se eu vou fazer um guia, um deck tech ou qualquer coisa assim, do meu deck de fractures, deixa nesse vídeo, hashtag solta os fractures. É isso. Hashtag, você tá vendo no YouTube, solta aí no chat. No chat não, o chat é da Twitch. Solta nos comentários. Hashtag solta os fractures que eu trago pra vocês. Se tiver bastante comentário aí, um guia com deck tech, mostrando, falando sobre o meu deck, que é o meu pet deck, minha coleção do meu coração. E é isso, um vídeo que eu estou há mais de quatro anos pra trazer nesse canal. E por último, mas não menos importante, temos aqui o Pad jogando com a melhor combinação de cores do Magic, né Pad? Opa, concordo plenamente. Olha aí. O deck não pode talar essas coisas, é um deckzinho meio cansado, a gente vai juntando aqui, cata uma coisinha dali, e vamos ver se a gente consegue fazer alguma maldadezinha aí na partida. Tá, então tu quer fazer a gente perder vida, não, tu quer ganhar vida, comprar carta, e fazer a gente perder vida. Exatamente. Beleza, perfeito. Então é isso, todo mundo já equipou as mãos, estamos com sete cartas cada um, e pode fazer as honras, meu querido Opix. Bora lá, bora lá. Brawl, vou fazer um ponto rejuvenescedor. E um Riss. Ih, Elf. Manoel, clássico. Manoel, Urbog, tô pagando um. Pinça Ucraniana. Ucraniana, pinça Ucraniana. Beleza. O meu Dral. Beleza. Vou fazer um terreno virado, um Sacrário Ateísta, e tô passando pro amigo Pad. Vamos lá, Brawlzinho. Baixando aqui uma ilha. E passando. Olha aí, ó. Só eu e o Pad humilde, né, Pad? Uhum. Dá pro Dral. Dá pro Gatinho, depois não tem o turno. Pô, que isso. Fire Black já postou 100k no Opix só pelo Playmatch. Só pelo Playmatch. Porra, a Anya merece. Aqui duas manas, eu vou fazer um recepcionista do baile. Recepcionou. E aí, eu vou dar um... Você é um elfo? Ele é um elfo. Jesus. O nosso querido Spell Table, como sempre, duas horas pra reconhecer uma carta, né? O que ele faz, o recepcionista, quando entra? Toda vez que uma criatura entra em campo sobre o meu controle, eu escolho uma das opções que não tenha sido escolhidas nesse turno. Ou eu coloco um marcador mais um mais um nele, ou eu crio uma ficha de tesouro, ou eu ganho dois pontos de vida. Tá. Beleza. E aí, eu vou bater um, nosso amigo louro, porque ele já ganha muita vida, né? Não pode fazer diferença. Quanto que ele é? Um. Só tirar a carta do lado. Cara, como é que você é o nome desse boneco em inglês, hein? Qual deles? Esse recepcionista do baile aí, o Spell Table, simplesmente não quer, não quer. Falou que não quer, não quer. Caralho. E eu passei. Esse recepcionista do baile é Gala Gritters. Gala Gritters, boa. Lembrei agora. Gala Gritters, tá aí na tela pra vocês. Quanto que eu não passei. É, né, o Paddy, tu tinha que tá com 41 agora, né? Esqueci de... Calma, rapaziada. Calma. Paddy tá ainda conversando com o Loura ali, rapaziada. Pera aí. Tô tendo uma ideia com o Loura aqui ainda. Tô engajando, tô engajando. Tu tá pra fazer alguma coisa ou não? Já, já. Passa aí, Miguel. Ah, desculpa. Eu sou meio surdo aqui. Eu tava lendo o chat. Tu tá com 41, né, Paddy? O Paddy tá mais louco que o Batman, rapaziada. Você não se preocupa, hein, não. Moleque, sigo não... A minha mão, ela tá incrível. Sigo não comprando nenhum fract. Tá, eu vou fazer uma cripta de sangue, gera a mana preta e vermelha. Vou pagar um e fazer um lindo Sol Ring aqui, ó. Mandar um beijo pro Fire Blast que me arrumou esse Sol Ring bonito de frame, foio. Tô precisando ainda fazer a negociação com o Fire Blast ainda. E pode jogar, Paddy. Tá, bom. Ganhar dois aqui, ó. Aí, garoto. Vai clicar aqui. Aí, garoto. Um grauzinho. Um pântano. E... Vou pensar aqui. Tá, vou pensar... H2 aqui, ó. Vou achar um Dark Confident. Tá, porra! É o famoso Bob. Eita. Pode ir. Tá, porra! Tá, porra! Tu ganha vida, mas perde vida, né, bom? É, as cartinhas da pasta. Draw? Cada um tem a pasta que merece, né, rapaziada? Ah, é verdade. É bucha. Vou fazer um triominha virado. Aí, vou fazer duas bandas. Vou fazer... Rito do Criptório. Bom, isso é bom. Chinês, sei lá. Sei lá. Mas é, meus bichos têm vir adicionado uma banda de qualquer cor. Sou. É isso mesmo, né? Não é desse telhão, né? É, qualquer... É. Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer duas manas, tenente dos espinhos. Bom. Vai trigar o recepcionista, vou fazer um tesourinho. É isso. Tesouro. Tesouro! E aí, passei. Tesouro virado. Vou tampar a carinha da Anya, não. Tchau. Aí, virado. Verdade. Vou tampar a carinha da Anya aqui, não. Ah, pântano. Vou apagar 3. Tô baixando Braids. Pesadelo Desperto. Eita. 3-3. No início da minha etapa final, eu posso sacrificar um artefato, uma criatura, um encantamento ou um terreno, um panzal. Se eu fizer isso, cada oponente tem que sacrificar alguma coisa que compartilha com o tipo. Se não fizer... Espera. Pra cada oponente que não fizer isso, ele perde dois pontos de vida e eu compro uma carta. É isso. Eu vou pra minha endstep. Não vou fazer nada. Pode ir. Ainda bem que você não sacrificou essa pinça craniana aí. Eu ia ficar triste. Tem que ser quebrou só o ringue. Bonito. Que eu negociei com o amigo Fire Blast. Olha, sigo não comprando terrenos. Então... Tenho cartas aqui na mão pra fazer coisas. Mas... Nenhuma dessas coisas vai ser útil nesse turno. Então eu vou fazer mais um terreno. Uma verdante catacombos e vou passar. E aí eu vou... E aí eu vou estourar aqui... Vou pegar aqui um terreno e vou passar. Beleza? Vou pegar um... Um... Pântano ou uma floresta. Pode ir, bad. Floresta. Floresta. Aquele dois indivíduo. Maruto. Mal ninguém. Floresta. Revelar o topo. Uma ilha. Vai, um terreno. Beleza? E o draw. Floresta. Cara, quer comprar mais uma pedra de mano. Tô baixando aqui aí. Entrou virada, azórios. Agora pra tirar uma dúvida com vocês. Esse draw aqui dele, considera o terreno? Ou não? Como assim? Ele fala que... Considera? É zero? É zero, né? Então toma zero de dano. Mas tem o draw do turno, não? Tem, tem o draw do turno. Você revela a carta do topo, coloca na sua mão e perde vida igual ao custo. Beleza, o custo dela. Foi o terreno que você revelou? Foi? Azórios. Isso. E fazer o draw do turno. Beleza. Esse terreno vai pra tua mão, tá? Ah, não. Eu já baixei. É que veio pra mão, eu já baixei já. Tem que baixar depois, né? Não, mas ele não é um balsa, lembra? Hã? Ele virado. Ah, perdão, perdão. Aí vem uma ilha pra mão. Completamente louco esse Peds aí. Foi mal, foi mal, foi mal. Calma, gente. Ele tá aprendendo ainda a jogar com o deck. Relaxa, relaxa. Falando em Dark Confident, a Wizards botou essa cartinha de premiação recentemente e tava um nojo. Eu queria tanto ter conseguido, mas comia baixo nível de gameplay, não tem como, não. A minhação aonde? Tá, eu vou descartar uma carta aqui, tá? Oi? Tô com o site na mão e vou terminar o turno. No Pioneer? Não, eles botaram pras lojas poderem fazer, fazer, é, fazer evento. Pode ir. Aí cada loja fez tipo evento que, né? Uhum. O que achou melhor. Pode ir? Pode ir. Descartei uma carta aqui que tava com oito. Antep. Draw. Uhum. Eu vou... Tu vai. Estourar o tesouro mais três. E eu vou fazer oráculo de Mudaia. E eu posso jogar um terreno adicional por turno. E eu posso olhar o topo e jogar o terreno do topo também. Certo? Cadê a global? Cadê a global, rapaziada? Vou pegar aqui o... Como é que fala? Fazer o tesourinho do recepcionista. Vou olhar o topo. Vou jogar uma linda floresta do topo. E aí... Na verdade, tu joga com o topo do Sobremoro revelado, não é isso? Ah, é verdade. Espera aí. Perdição não é... Isso. Ah, tá. Beleza. É, o card do topo revelado. Isso. Vou passar uma clínica aqui. Eu vou baixar um terreno adicional. Eu vou estourar uma fetezinha aqui. Beleza. E... Cadê, cadê, cadê? Ah, tá. Cadê o pão de vida aqui? Temos aí dois jogadores com dificuldades... Mano, é que eu tô com dois monitores. É que eu tô com dois monitores. É que tá foda. Bom, eu vou virar esses quatro aqui. Aham. Três criaturas. E esse eu vou baixar o Cambridge. Aham. Certo? E eu já vou buscar o terreno da fetish. E aí eu vou ganhar dois pontos de vida aqui e passei. Você vai... Calma, pera. Não, não. Eu virei três criaturas e a floresta que eu baixei do topo. Mas o card do é cinco? Mas ele não é cinco humanos? Desculpa, é que eu tô buscando o terreno. Ah, tá. Aqui, ó. Na realidade, eu vou buscar uma... Ilha. Não, vermelho e preto. Todo mundo já era preto, cês tá ligado? Caralho, é verdade. Todo mundo já era preto? Não fez diferença. Eu já tinha esquecido. Tô com... É, tô com a tumba de Agmoth aqui. Ah, vou pegar o charco aqui. Certo? Tomou mais dois, né? Tu tinha ganhado vida? Porque quando entra uma criatura. Ah, tu não botou, tu ganhou a vida. Entendeu? Entendi. E eu passei. Bora, monoblack. Tá na hora de fazer de maldade. Dral. É. Tô baixando cofres. Crofts. Um, dois, três, quatro, três, quatro. Tô pagando aqui com cofres. Eu tô gerando quatro. Mais um aqui, cinco manos. Primeiro eu tô baixando a abominação sufocante. Consegui jogar um pouquinho pro lado. Aí. Aí. Ele avoa no início da minha manutenção, eu sacrifico uma criatura. Toda vez que eu sacrificar uma criatura, eu compro uma carta. Eu vou com a, que tava sobrando, equipar a pinça nele. Ele tá cinco, dois. Daí eu vou mover pra minha endstep e vai trigar a braids. Eu vou sacrificar esse menino. Uhum. Pra ela. Então, cada um sacrifica uma criatura. Quem não fizer isso, eu dou um Dral. E perde dois de vida, né? Eu não, eu não tenho criatura, então perdi dois. É, perde dois de vida. Para cada oponente que não fizer isso, aquele jogador perde dois pontos de vida e eu dou um Dral. Isso. Então, cada, eu não tenho criatura, então perdi dois de vida. Mas, é, 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 é meio sacrifice, tá, gente? Ele pode sim. É, você pode ou não. É meio sacrifice. Não, mas se vocês não fizerem, se vocês não fizerem, vocês levam dois e eu dou um Dral. Você tá com quantas casas, amor? Mas é pra cada oponente, não é? É, cada oponente, escolhe se faz ou não. Eu vou tomar dois. Eu não tenho criatura, então, tipo, ela já vai, eu já tomei dois e ela já vai dar um Dral meu. Eu tirei dois aqui. Eu sacrifiquei tenente dos spins. Beleza. Tá, então eu vou dar um Dral do Tigas. E o meu. E o Pedinho, você perde dois e eu dou um Dral seu. Sim, eu já tirei dois aqui. Você não vai sacrificar o bicho. E aí você vai comprar mais três agora. É, eu vou sacrificar esse bichinho meu aqui. E vou comprar mais três. É um complish! Três. Deixa eu ver o que eu vou descartar. Tá, tá parecendo a Wizards você, Dede. Grid. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá. Vou descartar um pântano e o recruta do culto. Que daí ele pode voltar depois. Boa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e eu tô passando. Beleza. Vamos lá. Será que eu comprei um Fractis agora? Não. Que nem ele, cara. Ó, ó, ó. É mesmo. Que bagulho doido, velho. Ó, ó, ó. Que? Nada. Eu vou fazer uma passagem fabulosa. Estourar ela. Pegar um terreno básico. Colocar em campo de batalha virado. E aí se eu tiver quatro ou mais terrenos, eu desviro o terreno que eu vou botar em campo de batalha. Eu vou, eu vou pegar um, uma florestita. Vai entrar virado. Como eu tenho quatro terrenos, eu vou desvirar ela. E aí vou fazer uma cartinha muito boa. Pena que eu não tenho nenhum Fractis na mão. Pra me ajudar a deixar essa carta boa. Ai, senhor. Eu vou pagar dois verdes aqui, mais quatro. Eu vou fazer um, cadê? Wild Pear. É que eu esqueci o nome em português. Mas é o seguinte. Toda vez que uma criatura entra em campo de batalha, se eu conjurei ela da minha mão, eu posso procurar uma criatura com o mesmo total de poder e resistência e colocar no campo de batalha e embaralhar meu Grimoro. Agora eu só preciso o quê? Comprar um Fractis. Comprar um Fractis. Vai lá. Vai lá, o pet. Só falta comprar um Fractis agora. Beleza. Vou ganhando dois de vida. É um ganho. Eu vou virando e revelando aqui. Vem uma Elas. Tomo dois de vida. Vem pra minha mão. Desvirar aqui. Drauzinho. Que bom de Fractis sem Fractis. Baixando uma ilha. E... Vou alcançar aqui. Tá. Apagando aqui uma... Olha isso aqui. Apagando aqui gerando quatro de mana. E tô baixando uma bantesma da cripta. Estorqui. Estorqui, né? É. E toda vez que eu viro um pântano pra gerar uma mana, ele adiciona uma outra mana preta. Perfeito. Toda vez que você conjura uma mágica, você pode pagar uma mana preta. Pagar um preto ou branca. Cada um pede um invito e você ganha aquela quantidade. Exatamente. Nois. E passei. Tô com o set na mão. Tô. Vamos tap. Drau. Tô revelando. Vou baixar o topo. Termino do topo. Eu vou... Estourar essa fete aqui. Tomar mais umzinho de dano. Pegar um primeiro pântano que aparecer, que é o terreno. Ou floresta. Vamos ver, vamos ver. Revelar o topo. Eu vou... Fazer o outro terreno. Dois por turno. É o Rampage. Pode comprar carta? Quatro maninhas? Por que não? Só quatro? Não. Ah, mas uma carta por quatro maninhas. Muita coisa, gente. Vou comprar essa. Levar o topo. E aí eu vou fazer... Vou estourar um tesouro aqui. E mais duas. E vou fazer esse daqui. Ele é um elfo... 1 barra 1 da F-Touch. Vira e adiciona mana de qualquer cor. E aí entrou, eu faço o tesouritos. Agora eu vou dar dois aí no Thiago, aí. Só pá. Só de leve. Só de leve. Só de leve. Pronto. Só porque eu não tenho nenhum frate. Vou entrar o primeiro, vai vir de bonde, hein. Só avisando. O dia que eu comprar um fraco de zagueiro, vocês vão ver. E eu passei, tem duas cartas na mão. Drapa. Pântano. Vou apagar dois. Gerar um, dois, três, quatro, cinco manas. Com duas, eu tô castando Flautista da Rataria. Com as outras três, Tumba Profanada. Joga só um pouquinho pra sua... É... Aí vai o Flautista. Ele é um três. Os ratos que eu controlo tem ameaçar. Eu pago uma preta e uma genérica, virou ele com o ratinho. Eu pago duas pretas e duas genéricas. Eu sacrifico três ratos e eu ganho a compra da Criatura Alva. E a tumba, toda vez que um ou mais card de Criatura Alva deixar no meu cemitério, eu crio uma ficha de morcego 1 barra 1, com o ar. Tá. Daí com... Deixa eu ver o rolê do que, gente. Não, 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 não. Qual é o rolê do que? Não, não, não. Deixa eu ver, não, não, não. Deixa eu ver. Eu vou apagar duas aqui e baixar o degolador do Zulafo. Chegou o cara, hein? Tá. Combo, combo. Chegou o cara. Isso aí é da maldade. Com nem nada. Não vou atacar ninguém, porque eu sou de boa. Eu ia atacar a Tiago, né? Eu ia atacar a Tiago, né? Pode atacar. Não, tô de boa. Fica à vontade. Não, tô de boa. Tô de boa. Ent step, eu não vou fazer o Paranói da Brides. Pode ir, Tix. Vamos lá, hein? É agora, hein? Fractos, 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 fractos. Não, cara, que isso? Félio, que que é isso, cara? Eu vou botar uma reflacto em pool na mesa. Então... Porra, justamente é que gera só os terrenos. Hã? É. Então, né? Eu falei, pronto, fechou cinco cores. Faltou só o azul. Ah, velho, tá de sacanagem. Eu vou fazer outra carta muito boa que nesse momento não vai ajudar em absolutamente nada. Eu vou deixar essa porra em pé. Tu embaralhou isso direito, Tiago? Pô, pior que embaralhei pra caralho. Não, tipo, eu não tô tendo problema. Cara, eu tô com o meu terreno, então não perdi land drop. Rampei. Tô com ótimas cartas na mão. Só não tem os fractos. Tem mais de trinta fractos daquele solo. Tão querendo. Ih, viajei aqui. Eu não preciso pagar isso. É quatro de mana só. Vou fazer este belíssimo encantamento chamado Mana Echoes. Também conhecido como Echoes de Mana. Direto de investida pra vocês aí, rapaziada. Tô fazendo alguma coisa? Tô fazendo nada. Mas pelo menos tô jogando as cartas bonitas na mesa. Pode ir, pede. Beleza. It's fine, mano. Ah, é. Desculpa. Toda vez que uma criatura entra em campo de batalha, eu posso adicionar um... Ué, pera. Toda vez que uma criatura... Esse texto não tá errado, não? Toda vez que uma criatura entra em campo de batalha, eu posso adicionar uma mana genérica na minha pool pra cada criatura que eu controlo que compartilhe o tipo de criatura com ela. Ah, não. É porque eu pensei que fosse toda vez que ela entra no campo de batalha sobre seu controle. Não é, né? Mas eu acho que vocês não vão baixar nenhum fractos, né? Eu acho. Ah, mas se tiver um morfoloide... É, um... Tá bom. Então é isso. Faça um morfoloide, por favor. Um, dois de vida. Um, outro. Mais um no terreno. Desvirando aqui. Caraca, esse bob é bom, hein? Treinado esse bob. Eu dou treinado. É, treinado esse bob, mano. Só que ela não vai entrar agora, não. Ah, fazer o draw do turno. Caralho. Tá bom. Aí eu vou baixar um cofre da cabala. É o cofre da cabala. Desculpa, brincalhar. Três, seis, oito. Tá. Então assim, cada terreno é um pântono, além do seu tipo adicional, né? Sim. Beleza. Ajudando as pessoas aqui. Hã? Ajudando as pessoas aqui. Tá. Então, eu tô gerando... Vou virar aqui pra gerar uma mana preta. Ele vai gerar duas. Por causa da bontasma, beleza? Uhum. Só fazer a conta aqui. Calma aí. Tem duas pretas. Aí se eu pagar aqui duas aqui, eu vou gerar ao todo. Uma, duas, três. Três pretas, correto? Quatro. Quatro, na verdade. Com ele. E vai gerar o dobro. O cofre também virou uma pântana. E o abantesma dobra, né? A quantidade ou não? Hum. Daí eu já não sei. Porque toda vez que você virar pra produzir... Pra gerar a mana. No caso, eu teria que virar... Toda vez que você... Toda vez... Eu teria que girar, virar elas pra produzir a mana. É, você virando normal. Toda vez que você virar um pântano. Quando você vira com o cofre, você usa habilidade. Sim, sim. Então assim, como todas elas são pântanos, se eu virar elas aqui, eu vou estar gerando um pântano. Pelo abantesma e ainda vou estar gerando pelo cofre da cabala. Se você usar a habilidade do cofre, você vai gerar quatro. Isso. Quatro. E daí se você virar separado esses terrenos, você vai gerar uma mais. Mas é só pântano. Só preto. Então eu paguei duas aqui e gerei quatro aqui com o cofre. Beleza? Aí eu estou gerando aqui. Tem quatro manos ao todo. Quatro pretas, no caso. Três. Quatro pretas. Aí eu estou virando aqui. Eu estou gerando uma branca e uma azul. Mais uma preta. No caso, duas pretas. Então tem seis pretas. Uma branca e uma azul. O maluco quebrou o Magic. Estou gerando uma branca e uma preta e uma branca e uma azul e uma preta. Foda-se. Então assim, primeiro eu estou gastando uma branca e uma preta com elas. Toda vez que eu toque 2-2, toque mortífero, quando ela entra no campo de batalha, quando outra criatura entra no campo de batalha, eu ganho um ponto de vida. Quando eu sou meu controle. E quando entra uma criatura que eu morre, cada oponente perde um ponto de vida. Beleza? Só tem quatro pretas e uma azul. Isso. Aí eu estou usando... Virando aqui mais uma azul e gerando mais uma preta. São cinco pretas e duas azuis. Aí eu estou gastando mais uma azul e estou baixando a Narset. Eita porra. Cada oponente não pode comprar mais de um card por turno. Nem ligo, só estou comprando um mesmo. Ai, eu estou me quebrando. Estou jogando o Magic Honesto aqui. Ainda tem quatro pretas ainda. Estou gastando duas pretas e estou exilando aqui. Tem que parar. Por dois turnos, eu estou torprofando. Eita porra. Olha, o maluco está avisando o que vai fazer a braba, hein? Beleza? Está aqui no cantinho aqui. Bota do lado do deck, é melhor. Está aqui? Parece que está no cemitério aí. É porque está isolado, né? É por isso que eu gostei dele. Deixa aqui. E... Vou de passas. Foi de comes e debes. Vou virar uma, duas... Opa, o Kenryff não. Uma, duas, três e aqui. E vou fazer um Elfo Guerreiro. Pera. O... Esse bicho ali está em jogo, não? Ah, é verdade. Ah, o Kenryff não estava. Tem que ser o Kenryff, esse daqui e o Terreno. Tá. Aí vira aqui. Passo o Elfo Guerreiro. Pela habilidade do Riz, né? Isso. Vou fazer outro tesouro pela habilidade do... Tesouro. Do outro aqui. Tesouro. Tesouro. Antep. Draw. Tu pagou quatro, não são só três? São três. Eu paguei o Terreno, o Kenryff e o Recepcionista. Ah, porque tu tem que virar o Riz. E virei o Riz. Tem que virar o Riz. É verdade, é verdade. Faz sentido. Faz sentido. Certo. Eu vou pagar uma... Ah, já deu um Draw nesse turno, né? Que droga, não? Você pode pagar. Você só não vai conseguir comprar. Se quiser pagar, você paga. É, pô. Dinheiro é seu, irmão? Tô na paz. Tô na paz. Por que não? Tô tranquilo. Vou ficar agredindo o Thiago, não. Porque se não, daqui a pouco vem essas coisas. Você que sabe. Passei. Moleque, o Max falou que eu vou comprar o fraco. Diz que custa azul e dá voar, moleque. Se eu comprar, eu vou ficar muito puta. Na moral, cara. Agora, na Dede, eu posso pagar quatro e comprar uma carta. Isso. É, pô. Pode carta dessa aí. Pode. Que o... Que o... Que o Spieltable viu, mas não... Mas apagou aqui o bagulho. Segredo. Como é que é o segredo? O bagulho tava no topo pra todo mundo ver, porra. Alô? Alô? Eu estou com quatro cartas. Ô, Pix, qual que era essa carta que você comprou agora? Era Arkane Denial. Ah, o... Hã? Arkane Denial? Aquela que anula e compra? É. Pera, isso é velho assim? É, velho. Calma aí. Caralho, nem fudendo. Nossa, agora eu quero muito uma versão dessa Arkane Denial. Calma aí, deixa na tela, deixa na tela, deixa na tela. Deixa eu ver se o... Spieltable, o demônio! Ah, moleque, moleque, na moral. Caralho, moleque, que Arkane Denial foda. Nessa época ele não tinha carta foil ainda, né? Eu... É, não sei. Eu acho que não. Imagina um Arkanezinho Denial foil dessa versão aí, porra. Nossa, lindeza. É da... Do Richard Kane. É, esse círculo de proteção verde aqui foi errado, ô Samuel. Sai que o Spieltable tá nas drogas pesadas. Tá, eu vou pagar aqui o rolê do cofre, eu vou gerar seis. Pagou o rolê. Vou pagar uma preta. Pra castar o Carniceiro de Malaquil. Eita. Malaquil? Boar. Cinco, quatro. Toda vez que ele ou outra criatura que eu conto, não morre, cada oponente sacrifica uma criatura. Quero ver fazer eu sacrificar a criatura. Então, o foda é que eu não posso dar draw, né? Triste fim. Eu vou pagar duas pretas e virar... Ninguém vai sacrificar mais nada agora. E eu vou fazer um rato. Não, eu vou obrigar as pessoas a sacrificar em coisas. Não, pra que isso? A gente pelo menos perde a vida, né? Tem mais um rato? É. É. Tem mais um rato. É o rato. É o rato. O Mickey. Já tô vendo que na volta eu vou fazer outra carta meme. Mas é linda. Eu vou pra... Eu vou pra End Step. Pro End Step, eu vou sacrificar o rato pra Brides. Todo mundo... É que devem trigar duas vezes. Todo mundo, obrigatoriamente, vai sacrificar uma criatura por conta do carniceiro. E tem a opcional, que é da Brides. Só que eu não vou comprar nada. Eu já perdi dois de vida aqui, já. Já tirei dois aqui também. Eu vou fazer o seguinte. Um, dois, três... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou duplicar todos os meus tokens. Então, eu vou ter quatro tesouros e dois elfos. E aí eu vou sacrificar um elfo e perder dois de vida. Tá. Pera. Pra cada token de criatura... Criatura? É. Não. Ah, criatura e tokens. Tá certo. Beleza. Dois tesouros, mas aqui um elfo. Beleza. Eu perdi dois de vida. O Pad, tu sacrificou teu bicho pro trigger da Brades? Ou você só sacrificou por causa do... Eu tomei dois da Brades. Tava com 45 e 43. E sacrifiquei depois a Elas aqui pro outro lado. Elas. Beleza. Tem o trigger agora também do Zulaporte. Toda vez que uma criatura minha morre, cada oponente perde um ponto de vida e eu ganho um ponto de vida. Então vocês vão perder mais um e eu vou ganhar um ponto aqui. Tirar um aqui. E daí... Passei. A maldade. Olha a maldade. Tá. Maldade nada. Perdiu vários draus. Perdi vários draus. Cada um perdeu mais um de vida, né? Aham. Isso. Eu nem sei mais se eu quero comprar criatura, na moral. Ah, cara. Pelo menos eu comprei a boa. O terreno bom. Ai, cara. Ó, eu vou pagar cinco aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. E vou fazer, moleque. Se liga. Portal enigmático, rapaziada. Dessa daqui vindo direto de investida também. Ele diz o seguinte. Eu viro duas criaturas desviradas que eu controlo. E eu posso colocar um card de criatura da minha mão no campo de batalha. Que compartilha o tipo de criatura com as criaturas desviradas dessa forma. Olha aí, hein? Que stonks, hein? Hein? Seria lindo se eu tivesse o quê? Fractis da mesa e fractis da mão, né? Criaturas. É. Seria lindo. Eu baixei uma praia ilundada e vou estourar no passo. Não vou fazer agora, não. Pode ir, ô menino. Pode. Vamos lá. Dois de vida, ganhando. Revelando o topo. Perdendo três de vida. Um ladrão da audaz. Virando aqui meus terreninhos. Virando pra um aqui. Beleza? Fazer meu draw. Caralho. Drawzinho foi meio... Meio... Triste? Né? É. Pô, amigo. Tô aqui há três dias tentando comprar um fractis. O cara tá reclamando. Tô baixando uma... Uma senda aqui do portal... Megalítico. E... Tô usando ela do lado azul, tá? Só pra... É... O que que eu vou aí fazer? Ué, mas virar ela? Hã? Ah. Deixar ela virada assim, só pra... Pode ser? Deixa eu tirar aqui, então. Ah, mas daí. Deixa eu virando aqui. Não faço virar. Nossa. Tá. Você anda do portal nebuloso. Saiu o nome certo. Tá. É... Tô virando... Tô gerando uma aqui, tô gerando duas ao todo. E tô virando aqui, tô gerando... Uma, duas, três, quatro, cinco. Dez de mana. Cinco de mana. Não, não. Cinco, cinco, cinco. Errei. Me empolguei. Calma, jogador. Calma. E baixando... Gastando três aqui, ficando com duas na puta, ou baixando um ladrão audaz. Audacioso. Toda vez que ele ataca, eu posso comprar uma carta e perder um ponto de vida. Você pode não. Você faz. Você é obrigado. Ele é audacioso. É um... Audacioso. Cara. Vou lançar aqui. Será que eu não fiz alguma coisa? Não. Vou passar. Pode ir. Untap. E... Bonitinho o draw. Deixa eu botar o topo. Olha, ele é outro counter. Eu acho que só tem um jeito de eu ganhar esse jogo. Não, é sério. É sério. Porque do jeito que tá o setup da mesa, eu só tenho uma global no meu deck, né? Porque o meu deck é um deck de fractures, então, né? Eu só tenho uma global no deck. E do jeito que tá a mesa nesse momento, eu como nenhuma criatura e a Dedé setada ali pra, tipo, matar pelo menos duas criaturas por turno, eu não vou ter... E não podendo dar mais de um draw por causa do... Se a gente tivesse... Não, e não podendo dar mais de um draw por causa da Narset, né? Porque se eu conseguisse, tipo, comprar várias cartas no turno e essas várias cartas serem fractures, talvez eu conseguisse baixar alguns pra poder tentar, né? Fazer coisas. Já pensou um live in death? Depois de uma global? Ok, gostei. Quando eu comprar um live in death aqui, eu começo a baixar as fractures. Eu vou fazer três manas. Gwena. Vira e adiciona duas manas de qualquer combinação de cores. Gasta essa mana somente pra conjurar mágicas de criatura ou ativar a habilidade de uma criatura. Toda vez que eu conjurar uma mágica de criatura com poder igual ao superior e a cinco, coloque o marcador mais um, mais um nela e desvire-a. Eu vou fazer um tesourinho virado. E... É, né, Jano? Posso dar draw? Não pode. Eu vou... Tá, né? Tranquilidades. Quente e bi... Joguinho de cumad, hein? Quente e bi... Counterhead. Quente e bi... Counterhead. Bom, vamos lá. Draw? Ó, jogo de cumadre não por minha parte, tá? É o meu jogo que eu não quero... Ah, eu vou já estourar esse bagulho aqui. Peraí. Pera. Db, você não vai tentar ganhar esse turno não, né? Só. Db... Não, amigo. Não, né? Então tá bom. Não, né? Se ela tentasse ganhar esse turno, ela vai ficar meio trecho. Eu vou fazer um... Eu vou, primeiramente, combate. Achei que você ia falar primeiramente, eu vou combar. Eu vou bater cinco na Narset. Não. Vou bater cinco, voar na Narset. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Maldito. Você ainda pergunta? Por que isso? Por que isso? Cara de pau. Violência, cara. Deixa as pessoas comprar, caramba. Cinco. Tá. Não tem o que fazer, não. Morreu pobre Narset. Morreu? Eu só não entendi por que essa Narset não usou a possibilidade dela nenhuma vez, mas tudo bem. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Eu vou pagar um, equipar a pinça no rato. O rato morre. Vocês sacrificam uma criatura. Não quero. E eu vou dar... Não. Você pode dar dois draws? É. Dois draws. Não. Foi pela pinça. Não, não, não. Foi pela pinça. Ah, tá. Calma, jogador. Calma, coração, jogador. Calma, coração. Eu vou responder, gerando mana aqui com elfo. Tá. E... Vou comprar uma carta. Dei, troca. Tá. Tem que sacrificar, né? Eu vou sacrificar o ladrão. Ah... Ladrãozinho! É, todo mundo sacrificou o bichinho. Isso aqui é o alfo. Ah... Eu vou baixar o canto que eu, graças a Deus, comprei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pegar três. Vou gerar sete manas. Sete manas. Um, dois, três, quatro, cinco. Sobra três. Isso aqui vai pra... Cinco. Tô pagando aqui. Anel... Replicador. Vai ser o que bota marcador todo o turno? Ah, seis... Pede um de vida. Vocês perdem um aqui. Ponto do Zulaport e alguém. Zulaport e Kutirout. Aqui já. Daí eu vou pagar... Dois aqui. Vai pra três. Eu tô castando do Grave o menino recrutador. Porque o rato não é esqueleto. Ele entra virado. Como sai o coisinho aqui, eu faço um morcego. Tem um queixo de morcego? Não sei se eu faço morcego. Ah, tem. Faço morcego. Um, dois, três, quatro. Tamo três, mano. Eu vou pagar... Uma aqui. Equipar... A pinça... Do menino. Ele vai morrer. Seis... Perdem uma criatura. E eu vou dar dois draws. E a gente toma um de vida. Um de dano. E um de vida. Isso. E eu ganho. E vocês sacrificam bichinhos? É. É... Vou pagar uma e dois tesouros. Fazer um elfo. Aí eu faço um tesouro. E sacrifico o elfo. Sacifica vantagem. Balança. Vou pagar dois aqui. E castar diamante de carvão. Ele tá virado. Deixa eu deixar esse aqui. Eu já taquei. Estou indo pra minha endstep. Eu vou sacrificar pra menina o morcego. Eu já vou perder mais três de vida. Todo mundo sacrifica. Eu já tô perdendo três de vida já. Todo mundo... Ô Vericaros. Acabei de ver lá o que você mandou no grupo. Não tá tendo fraco de escaracão hoje não. Vou tomar dois de dano aqui. Tá, calma. Pera aí. Vamos fazer por ordem. Vocês tomam um por conta do morcego. Vocês sacrificam obrigatoriamente uma criatura por conta do rapaz. E daí vem o trigger da menina Brace. Quem que vai sacrificar? Quem que vai... Eu já sacrifiquei pelo dar confidante pela outra lá que morreu. Então eu tenho que tomar dois obrigatoriamente. Então você não... Toma dois. Eu dou um draw. Ou... Eu vou... Dois draw. Eu vou virar... Fazer quatro manas aqui. Dá um draw. Sacrificar esse elfo pelo Zulaporte? Não. Pelo Butcher? Não. Pela Braids. Pela Braids eu vou dar dois. Vou dar dois. E eu vou sacrificar um pelo Butcher. Tá. Dei o draw. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E eu tô passando. Ok, 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 será que eu compro um Fractius pra ficar feliz? Não, calma. Olha isso, cara. Olha isso. Ah, não é possível, Thiago. Olha isso, cara. Comprei uma torre. Ai, cara, comprei uma torre dele. Cara, cara. Sabe qual é o problema? Eu queria muito fazer o meu Overlord, mas o meu Overlord não triga o Wild Bear e ele vai morrer, cara. Ele vai entrar e vai morrer quando for pra Dedé, tá ligado? Ah, cara. Deixa eu pensar aqui, rapaz. Deixa eu pensar. Global. O quê? Global. Eu não... Global. Tenho, cara. Deixa eu pensar aqui. Calma. Deixa eu pensar aqui. Pô, pior que se eu compro uma cartinha, uma cartinha e não meu Fractius. Ai, ai, eu ia ficar na marotagem. Tá, ok. Eu vou fazer o seguinte, então. Quem não morre não vê Deus, né? Azul, vermelha, preta, branca e verde. Azul, vermelho, preto, branco e verde. Uma de cada cor. Estou tentando fazer meu, 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 meu Lorde. Meu Overlord, na verdade, né? Meu comandante, é isso. É isso? Por mim, por mim fez. Show. Você vai viver pouco, Overlord. Mas você vai viver o suficiente pra me dar essa vitória. Fé em Deus! Vai lá. Pede. Vou escrever o marcador aqui. Vou fazer aqui a consulta aqui no coração das cartas aqui. Global. Por que que eu fiz uma veloz? Porque eu tô muito burro, né, cara? Ele podia fazer global, cara. Deus, cara, que uma coisa global. Ai, caralho. Caralho, João. Aqui. 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 E aí aqui, ela embaralhada, marota, sem vergonha, sem vergonha não cara, meu Deus, virada aqui no meio, revira, meu Deus, para de colar na mão, meu chão de cola pra caralho também, só não faz igual o Fire Blast e embaralha os terrenos no Grimoire, não, aqui eu vou fazer o Draw do turno agora, beleza? Beleza, ah, esqueci, só os dois de vida aqui, e fiz o Draws e o do turno, eu tô morrendo, caralho, não acredito, Narset, eu queria só um turno com a Narset, me fazem isso, com a pobre coitada, tá, tô baixando aqui mais um terreno virado, Ah, eu queria dar Draws, eu vou com três cartas na mão só, pobre Narset, fez mal a ninguém, tá, tá falando virado? É, Netra virado, terreno. Ah, então, achei que fosse a praia inundada. Não, esse aqui é o Idilic Beachfront. Ah, Beachfront, Beachfront. Tá, então eu tô girando. Três manas aqui, tá, branca, preta e azul. Calma. Ah, não, peraí, peraí, peraí. Calma. Nossa, tá sem o bicho lá, amigo. Não, mas aqui é um pântano também, né? É, mas aí você tem que escolher um, você gera um. Ah, não, sim. Não. É que é o Osorius, ele vira um branco e um azul. Ele não vai adicionar, ah, não. Não, escolhe. Ah, tá, beleza. Ou você adiciona a preta ou a branca e a azul. Porque você não tem mais aquele bicho lá, entendeu? Tá. Se tivesse o bicho ainda assim. Ih, você não quebrou com esse sacrifício todo aí. Porra. Ah, caralho. Vamos lá. O bom é que o Jagmoth, ele tá só assistindo o jogo, tá ligado? O cara, nem... Não, é como não. É igual o Michael Jackson, né? Uma branca e uma azul aqui. Uma branca aqui. Beleza? Beleza. São duas brancas, uma azul. E uma preta. São quatro humanas ao todo, beleza? É, isso aí é a colhera de Deus. Colhera de Deus. O Veredito Supremo aí. E aí, rapaziada. O que que eu fiz? Não pode ser calterado. Não pode. Kate, bicalterado. Eu vou responder. Eu vou responder, hein. Eu vou pagar três aqui. E vou buscar um fractures, beleza? Beleza. No grimório, botar na minha mão. Não pode ser calterado. Não pode calterar com um counter que não pode ser calterado. Caralho, aí... Aí meteu o louco. Você pode devolver pra mão a magia, né? Não, mas ele pode devolver a magia pra mim. Ah, é, devolver pode. Não, pode não, não pode não. Um, dois, três, quatro, quatro pontos de vida. Mas aí não faz, né? Não faz isso, né? É melhor não. Foi? E... Passei. Seis que perdem quatro, eu ganho quatro, meu. Quatro, beleza. Meu Deus, eu tô morrendo. Dois, três, quatro. Dois, quatro. Quatro, quatro. Tá bom. Untap. Ah, isso aqui morreu também. Isso é criatura. Untap. Vou botar um drop. Eu vou fazer mana. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, sete. Vou fazer Cambridge. Cambridge, you can't receive. Can't receive, you can't receive. E... Passa aí. Passa. Tá, meus planos maléficos foram... Pô, seus planos maléficos foram muito bem executados da minha imperial. Eu estou com 22 de vida. Ah, Leandro, boa noite, meu querido. Daqui a pouco vem o... Vou botar um marcador aqui no... Como é que é a carta preta lá? Living End? É verdade. Não, eu acabei de ver e eu não tenho Living Death nesse deck. Living Death. Deus é bom. Ele está em outro deck. Death End, é tudo fim. Living Death, Living End, Living Life... Living Life Dive. Living Life Dive. E baixar o Sol Ring. Chegou na hora certa. Chegou na hora certa. Ó, peguei a rainha, hein? Botei na mão, hein? Vou baixar mais um pântano aqui. No turn. O que eu faço? O que eu faço? O que você disse? O que você disse? O que você disse? O que eu faço? Acabou com os paranáus aqui. Acabou com os paranáus aqui. Acabei de me dar conta Que essa combinação de cartas Que nunca vêm juntas Seria muito boa se eu tivesse Qualquer bicho, qualquer fraco 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Não dá pra fazer uma maldade ainda Calmo, Vericaros Calmo, Vericaros Confia Muito bom Eu vou gastar 4 Vou gastar 4 Vou gastar Nobre Falcon Rafa Vampirão voar 2, 2 Toda vez que ele ou outra criatura morre O jogador alvo Perde um ponto de vida Alguém um ponto de vida Vou gastar Vou gastar você primeiro Joga pra direita Joga pra direita Joga pra direita Joga pra direita Obrigado Desculpa Eu tô pensando aqui Desculpa 1, 2, 3 4 Isso aí Isso aí é maldade Meu Deus Caraca, Pede Nunca uma global foi tão bem encaixada como essa Na moral Cara, foi muito encaixada Porque eu ganhava antes dela Sério? Meu Deus Caralho, Pede Que absurdo Pede Pede é o nosso Alisson Fechou o gol agora, Pede Muito obrigado Era só na sete passadas Tudo mau caráter, olha Tudo mau caráter Porra, mano Ai, caramba Pera, eu tenho que pensar direito Vai faltar uma mana Que droga Caralho 1, 2, 3, 4 5 É, vai faltar exatamente uma mana 3, 5 5 Quanto é a indivíduo, Chaco? Que isso? Que isso? Abre os tomos Calma aí, Dedé É isso Não Perguntei, né? Caralho Toda vez que uma criatura que eu controlo que não seja ficha morre Eu crio uma ficha de Zumbi 2, 2 Ok Daí eu vou Apagar um Equipar aqui no Menino Rapaz Menino rapaz? Menino Menino rapaz Eu, infelizmente, faltando uma mana, vou passar Parece que fica ali pra Brades A Brades morreu Ih, é verdade Nossa, posso? Vou ficar até feliz agora, posso? Posso? Ó Vou comprar um terreno, rapaziada Se eu comprar um terreno aqui Vamos lá, terreno Shit Tá, não até Olha, não é o terreno Mas Ajuda, eu acho Ó Não, pô, aqui ó Vou pagar dois aqui Uma verde e uma branca Vou tentar fazer o Fractius Cristalino É o famoso Fractius não podem ser alvo de mágicas nem de habilidades Caralho, o que é isso que o Spelltable Meu Deus, Spelltable Spelltable Que porra é essa? Pronto, agora tá lá Pronto, voltando aqui, né Eu baixei aqui um Fractius Cristalino Todo mundo de acordo? Ninguém vai me coisar, não? Jamais Então, ó Vai ativar meu Wild Pair Quando uma criatura entra no campo de batalha Se ela for conjurada na minha mão Eu posso procurar no meu Grimório Uma criatura com o mesmo Total de poder e resistência Que colocar no campo de batalha E aí embaralhar, beleza? Beleza E aí eu vou colocar Eu tenho que colocar um bicho Que tenha total de poder 4 Porque ela é um 2 barra 2 Pode ser 1 barra 3 Pode ser 0 barra 4 Pode ser 2 barra 2 Pode ser 3 barra 1 Ela vai trigar o dela mesmo? Pro Mana Echoes? Ó, toda vez que uma criatura Entra em campo de batalha Você pode pagar 1 Não, cara Não, você paga não É, é, não Toda vez que uma criatura Entra em campo de batalha Você pode adicionar um incolor Pra cada criatura Que você controla Eu acho que ela conta Ou não Eu acho que só depois Só depois Porque você não tinha ela antes Tá Ó, presta atenção Rapaziada Vou fazer devagar, hein Vou aproveitar a janela, hein Rapaziada Ó Com o cristalino Eu vou Trazer pro campo de batalha O barriguinha de lava Tá Cara, como eu amo old frame, gente Na moral É Putz, sério Barriguinha de lava Diz o seguinte É Toda vez que Ah Não Todos os fractures Que o control tem Quando essa criatura Entrar em campo de batalha Ela causa 1 de dano Ao jogador Ou planiswalker E você ganha 1 de vida Beleza? E aí Eu vou Adicionar Uma mana Genérica Pra minha pool Por causa Não É Uma mana genérica Pra minha pool Por causa do mana echoes E aí Eu vou causar 1 de dano Quem tem mais vida? Dedé Vou causar 1 de dano A você E ganha 1 de vida Beleza? Porque ele Ele entrou em campo Ele já conta Uhum Ahn 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Eu poderia baixar O meu comandante Agora Mas Contudo Todavia Entretanto Eu Ahn Não faroei-lo Beleza? Não faroei-lo Se eu tivesse Não, peraí Peraí Não Eu posso baixar sim Pô, sou burra 1, né? Porque se eu baixo ele agora Pra esse set Ele vai entrar Não Eu tenho uma mana na pool Não tenho? Tu tem que pagar Tiga Você ainda não pagou Pagar o que? Tem que pagar Ele ganha É, eu ganho uma mana Você tem que pagar uns Não Ele ganha? Eu ganho Isso Eu ganho uma mana Pra cada criatura Eu tô pensando aqui Se eu consigo fazer O meu comandante E já pagar a habilidade Ele pra buscar Entendeu? Essa que é a minha dúvida Eu tenho um Porque eu tenho que pagar sete Pra ele entrar agora Eu tenho que pagar um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Ele vai entrar Eu vou ganhar duas manas Com mais uma que eu tenho na pool Eu consigo Não, na verdade você tem duas manas Entrou e você ganha pra cada criatura que compartilha um tipo Você ganha duas Não Ah, entendi Você tá com doze colores na pool Aí quando o sliver entrar Você ganha três Tá Mas não tá com o rolê de comandante? Tá com duas a mais? Duas a mais Não, tem que pagar sete Exatamente De taxa Ah não, mas eu não consigo de qualquer forma Porque eu tenho Esse aqui é mana em color E eu tenho Três manas aqui de fonte em color Eu só tenho quatro manas coloridas de qualquer forma Meus planos foram por água abaixo Dito isso, rapaziada Tô passando, é isso Beleza Então Ganhei no dois de vida Enrolei muito Desculpa Virando aqui no terreninho Drauzio Drauzio Varela Terreno 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 é bom Terreno é bom, pô Verar uma branca aqui É o Geras Pô, pera aqui Ah Pensar 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 Pensas 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 De dois combeiros Nessa mesa Ou pad Me frustraram um pouquinho O craque do jogo por enquanto é você Cara Então O que farei? Pagarei duas Só falta você Ganhar esse jogo Meio Gerando Uma azul Uma preta aqui Tô usando a azul Perdão A branca e a Azul E a E a preta Preta E tô usando Tô gerando aqui Uma, duas, três Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete Eu sou muito burro Mas Terreno e São Pântanos Eu tinha cinco Manas Ah, cara Gerando sete Manas Ainda tem a azul aqui Né Aí eu tô usando Quatro Manas Pretas Tô pagando aqui Estou usando Uma azul daqui Pra ali Tô usando a branca aqui Então Tô trazendo o Ogmoth Oi, Ogmoth Não, o Olu Caralho Do nada O maluco Do nada O maluco Tá com o jurão Do comandante Da Dedé Do nada Eu também tenho um Oloro Então Calma, você também tem um Oloro A gente tá vendo seu Oloro Porra Você tá bem, Pad A água tá batizada Caralho O Pad Também tem um Ogmoth Depois passa o seu contato Ai, caralho Ai, Deus Ai Ai, quase Cara Por enquanto É isso É isso Que isso Passou Passou Só vem terreno Caralho Que isso Jogador Ampep Brawl Metei este O louco Só vem terreno Medidas desesperadas É o nome de uma carta Medidas desesperadas É o nome de uma carta Não é? Mas não é isso Não Vou fazer um Demonic Ah, ah Demonic, é Demonicou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tô pagando duas aí Tô dando um counter aí no Demonic Eu vou dar um Samsung aí, pode fazer um Pode fazer um gancinho aí Tá aqui o gancinho Cancelou 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 Anulou Anula Não, o que mais Eu fiz o Opixi na mão Agora é counter Porque eu já vi ele comprando os três counters já Mano Aí É, o que eu vi é É só no creature spell Então Tem outro lá também Eu de frame Eu vou fazer seis Seis Caralho Mais um tesouro Porra É É É Eita Vou responder Pera Vai responder? Não, vai Você tem alguma coisa pra fazer ou, Dedé? Eu passo a minha prioridade pra você Eu não posso responder Eu vou perder meus bichos e dar um drag Vocês vão perder umas vidas aí É isso Ele vai voltar de novo Daí eu Vai morrer Vai perder de novo De novo Ai, fuck E aí, Tigas? Ah, cara Até Tinha um negócio pra fazer aqui, mas Ah, não Eu ainda tenho Na real Eu vou Eu vou Vou responder Ele dá menos dois Menos dois, né? Não é? Você não aprendeu o que é Você respondeu os outros? O Ganso é quanto? Três O Ganso é dois, dois É um Cara, tira Dá com uma mão e tira com a outra Calma, calma Deixa ele Deixa ele Deixa o meu Ganso aqui Por enquanto Tá É Eu vou fazer o seguinte Eu vou virar Dois fractios Desvirados E... É porque eu não sei se Será certo Um, dois, três Um, dois, três Caralho, isso vai dar Exatamente certo, né? Eu vou Virar dois aqui E vou fazer minha rainha Que tava na minha mão Que eu busquei com Vou botar em campo de batalha E aí Nessa brincadeira Eu vou gerar três manas Com mana echoes Beleza? Certo E aí Eu vou fazer o seguinte Com essas três manas Eu vou pagar mais duas aqui Cinco manas Mas tem flecha? Não, eu fiz com o portão enigmático Ele colocou em jogo Coloquei em jogo E... E aí eu vou tentar Pagar três aqui Três aqui É... Duas verdes E eu tô gerando mais uma verde Com o fractios da rainha Pra tentar fazer um Short of Culling Pra cinco O Short of Culling Você tá gerando mana Com o fractios? É, porque o Short of Culling Ele tem Convocar Então as minhas criaturas Podem ajudar a conjurar ela Pra cada criatura Eu posso virar É... Uma mana É... Em color Ou Uma cor daquela criatura Então eu tô pagando Duas verdes aqui E mais uma verde Com a rainha Pra gerar o Short of Culling E aí eu tenho Três manas do mana echoes Mais duas do Solring Cinco manas no total Então eu vou tentar Procurar Por uma criatura É... Com o curso de mana Convertido cinco Ou menos E colocar em campo de batalha Se eu não tivesse gastado Counter E tal, né? Você nem precisava Ter dado Counter Pé, Dizinho Você nem ia morrer No teu bicho É que é um gancho Olha aí Não, relaxa só Tu tô fazendo isso Pro meu bicho ficar vivo, gente E eu sou burrão, né? Eu podia ter feito isso Por muito menos mana Podia ter só tp Pegado meu bicho Que dá mais um, mais um E os bichos já ficariam vivo Mas... Pô, por que Que eu vou botar Os bichos mais um, mais um? Se eu posso botar eles Mais quatro, mais quatro Não é não? Com os Lever Legion Né? É isso E aí agora Os meus fractos Eles estão Mais quatro, mais quatro Todos os fractos Ganham mais um, mais um Pra cada... Não, mais três, mais três Pra cada outro fracto No campo de batalha Meu Deus Eu só queria dizer uma coisa Eu não comprei Nenhum fractos Eu juro pra vocês Eu não comprei nenhum fractos O... Minto Não, Minto Ah não, Minto Eu comprei o cristalino só Foi o único fracto que eu comprei Foi o cristalino O... A Rainha eu peguei com o Overlord O Lava Belly Eu peguei com o cristalino E o Sleeve Legion Eu peguei com o Shored of Calling E se não fosse o Wild Parle Mana Echoes E o Portão Enigmático Eu provavelmente Já... Já não teria condição nenhuma De continuar essa partida Mas é isso Vamos lá Agora... Agora tu fez Não morreu o danço Agora tu fez Não morreu o danço Morreu os bichos Peraí Quantas criaturas morreram? Quantas criaturas morreram? Um danço Uma Duas Três Tá Três criaturas morreram Eu vou dar Três de dano No NoPix Porque fez a maldade Eu vou ganhar Três Quem tô ganhando? Olha aí Essa mesa aí Dois Três Me impediu de ganhar De novo E eu vou dar Coitada Dedé Tá dois turnos Tentando Ganhar E ninguém Deixa Eu vou Tá Eu vou sacar O tesouro E vou fazer Um Five Barn Elvis Procura festa Oh Five Barn Ah seria muito mais legal Se fosse um Five Party Porra Aí ia ser muito mais Ele procura Chip É Pode ir Agora fiquei curioso Pra como você vai tentar Novamente Combate Se bem que ele Não é Estorna da mesa Tu não consegue Não é então Veio mais uma peça De combo E eu não posso usar Tururu Pera Pera aí Vou botar mais um marcador Aqui Eu virei um passageiro Desse Desse Dessa Dessa brincadeira Passageiro? Você tá protagonista Agora Não Então Não Porra Droga Tchau 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 Eu só esqueci de fazer o seguinte Guys É O trigger do Lava Bag Quando essa criatura entra no campo de batalha Causa um de dano Ao jogador ou Plane Zolk E eu ganho de vida Então Eu vou causar dano No Pô Na Dedé 50 de vida 48 não vai fazer mal Mas 2 de vida Pra mim Vai fazer muita diferença Quantos Quantos você vai me dar? 2 2 2 é Tá 2 Isso é importante Ah Ficou complicado agora né Ficou muito feio de vida Coitada Dedé Viu 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 o título Passar nos olhos dela 2 vezes 2 vezes Ai Isso Tá 1 Deixa eu pegar isso aqui pra cá pra não confundir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 Tá Vamos jogar 9 em manos Vamos lá Vamos lá Pra 5 Conjurar o Yagmoth Conjurei Conjured Ele tá 0,2 1,2 A bela barreira Com 5 aqui E 1 aqui Eu vou conjurar o espectro de Nirkana Ele é 4,4 Tá no momento 2,2 Toda vez que eu virar um pântano eu gero um pântano adicional Eu pago uma preta e eu coloco Coloco não Ele ganha mais um mais um Até o final do turno Hum O que foi isso? Então O que foi isso? O espelotei muda completamente O espelotei muda completamente O espelotei muda completamente O espelotei muda igual o pad Tá igual o pad Tá Tá já Tá lá de Bagdad já O meu nem funciona O fundo preto ali Preciso Como é que chama esse bichinho que você bate com ele? Espectro Nirkana Espectro Patrono Tá Problema Eu vou precisar de 3 5,6,7,8 8 8 humanas? Tem 8 humanas Tem 3 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 Vamos lá Vamos lá 2 4 5 6 7 8 8 8 8 Só uma 8 aqui De 8 Eu tô gastando 6 6 Vai pra 2 Tô gastando Campeão das Almas Perdidas Ele é 4,4 No momento é 2,2 Eu pago 5 Sacrifico X criaturas Eu devolvo X criaturas Algo do meu cemitério Pro campo de batalha Eu pago 7 Eu coloco ele No meu cemitério No meu cemitério No campo do meu of num limits Tá. Tá. Um, dois, 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 não, pera. Tá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8. Tá. 4, 5, 6. Vai sobrar um aqui, eu tô castando mercador. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vocês perdem dez, eu ganho trinta de vida. Caralho. Faltinho. 4, 5, 6, 7. Tô com setenta. Ok, tô com quinze. Agora eu vou tentar. Eu vou pagar duas aqui. A preta aqui. Eu vou dar... Vitimizar. Eu vou escolher o Carniceiro e a Brides pra voltar. Alguém vai responder? Não. Tu tem que escolher antes ou depois a criatura que você vai sacrificar? Sim. Não. Eu tenho que escolher o que eu vou trazer de volta. Ah. É um trigger. Eu escolho duas criaturas do meu cemitério. Daí, ponto. Sacrifica uma criatura. Ah, tá. Entendi. Daí eu devolvo. Estou sacrificando o marcador. Beleza. Então agora eles voltaram. Beleza? Beleza. É que tem ponto. São triggers que podem ser respondidos. Sim, sim. Tá, eu gasto essa mão aqui. O cartinho na minha mão. Tá. Todo mundo aqui tá vivo, hein? Graças a Deus. Como morreu... Assim, tipo... O bichinho voltou. Ele morreu. É que assim... Calma. Respira. É que assim... Saiu duas criaturas do meu cemitério. Eles entraram. Daí eu faria... Dois... Dois morcegos. Só que o morcego... Só que eles morreram por causa da... Morreram. Só que o carniceiro tinha entrou. Então vocês têm que sacrificar duas criaturas. Calma. Calma. Tem... Tem a questão do outro cemitério. Tem o cemitério também, né? Tem três bichos. Tem três bichos. Vamos lá. O mercador... Ele morreu. Daí ele faz um zumbi. Só que daí esse zumbi morre. Tá. Só que o menino aqui... O zumbi morre e não acontece nada, né? Não acontece nada. Tá. Como eu trouxe esses bichinhos do... Do cemitério, eu faço morceguinhos. Quando volta bicho, quando sai, né? Quando sai, eu faço... Fiz dois. Daí ele vai morrer. Só que o carniceiro já tava. Então vocês têm que sacrificar duas criaturas. Porque dois bichos meus morreram. Let me think. Eu tô pensando aqui, na real, tipo... É... Tipo, vocês têm que escolher dois bichos pra sacrificar. É, só tem um. Já sei que tive aqui o oloro. Vamos ver se o Tiago vai responder. Eu... Eu... Eu posso responder. Na verdade, isso é no final do turno, não é? Ah, não. É toda vez que... Toda vez. Porque... Não. É, eles entraram, fizeram dois bichinhos, só que eles morreram por causa da Lashnor. Então, pelo trigger do carniceiro, vocês são obrigatoriamente sacrificar dois bichos. Tá. Eu vou responder o trigger do carniceiro. Eu vou pagar duas manas aqui. E vou ativar a habilidade da... Da rainha. Vou colocar uma ficha de fractures em jogo. E eu... Absurdamente não sei onde estão minhas fichas de fractures. Beleza? Quando ela entra em jogo... Eu vou gerar... Um, dois, três, quatro, cinco manas e... Vou dar um de dano na... Você faz um ficha infinita. Vou dar um de dano na Dedé e ganho de vida. É, então, eu tava... Eu tava segurando isso... Não, pera. Eu posso responder de novo. Não, pode. Não, calma. Mas você vai responder o quê? Tu vai fazer... Não, calma. Tu vai fazer isso mesmo? O que que eu vou fazer? Não, por enquanto eu só fiz um... Eu só fiz um fractures. Só isso. E tô com cinco manas na pulpa. Por enquanto. Tá, tô com três manas. É, e eu acho que não dá nem pra responder. Porque se responder, você faz outro e gera uma irmã. É. Depende, né? Não sei como é que ela vai. É, só se for um... Spirit Second. É. Spirit Second me fode. É, aí fodeu. Eu estava contando o jogo todo com este momento, tá ligado? E a gente falou assim, tá. Eu vou deixar ver qual é o primeiro que tenta combar. Eu vou responder ao combo. É, não. Só três manas não dá. Bom, tá. Tem que sacrificar os dois bichos. E aí? Então, eu vou... Então, ele ganha o jogo. Não, Mariana, esse bagulho de férias... Não, então. Todo mundo tem que sacrificar, não é? Então, aí você responde isso de novo. Você já... Então, mas eu posso, eu posso escolher não fazer isso infinitamente, não posso? Caralho, a voz do Pix... O Pix, tu foi demais. É, é que você já tá ganhando. É, é que você... Tigas. 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 Eu. Ó, tu tá ganhando. Só que assim, o que eu ia fazer? Eu vou continuar o que eu ia fazer. Aham. Vocês sacrificam dois? Sim. Ok. Daí, beleza. Daí eu vou primeiro de step. Eu vou sacrificar mais um pra braids. Vocês podem ou não. Entendi. Só que como eu sacrificar, vocês vão, obrigatoriamente, pelo menos, sacrificar mais dois. Daí eu ia tirar o last in order. Era isso. E é o máximo que eu posso fazer nesse momento. Sim. Mas daí você ganha agora, você ganha agora. Ah. Sim. É isso. É que, na real, é... Assim, na hora que eu busquei a rainha com o... Com o... O Overlord, eu já estava na maldade por causa do Mana Echoes, entendeu? Porque Mana Echoes aqui é justamente pra fazer a parceria com a rainha e ter esse combo. Só que eles dependem de alguma outra coisa. E aí, no caso, é o Barriguinha de Lava que veio por causa do Cristalino. Então, o que que eu estava aqui? Eu estava fazendo o jogo rolar, entendeu? Porque eu estava sentindo esse cheiro de maldade do Pix e da Dedé pra querer combar. E aí, a minha única saída era combar e resposta, entendeu? É isso. Aqui, no caso, é pro pessoal... Dá dois triggers aqui só. Tipo, tem que sacrificar dois bichinhos. O que eu ia fazer aqui... Não, então. O que eu ia fazer aqui... Presta atenção. O que eu ia fazer aqui era... Gerar o necessário só pra, tipo, sacrificar dois tokens, tá ligado? Só que, convenhamos, se eu ficar fazendo isso, eu só estou enrolando o jogo, tá ligado? Tipo, porque eu posso fazer isso a qualquer momento. Eu não... Tipo, é bem difícil, na real, agora, alguém, tipo... Se eu deixar o jogo rolando, alguém, tipo... Como é que fala o nome? Quebrar essa interação. Tá ligado? Eu não tenho o Split Circle. É, então, só o Split Circle onde poderia me parar. Eu vou fazer o Fractis, tá? E aí, vou gerar essa mana aqui, cinco manas. Com essas cinco manas, eu vou fazer outro Fractis que vai me gerar mais seis. E isso eu vou fazer infinitamente. Infinito não. Eu vou fazer isso. 78 mais 16 é 80, 94. Mais 26? Mais 26, 94. Olha, 120 vezes eu vou fazer isso. É isso. É isso. É isso. Não combeu infinito. Não, não foi infinito. Que fique bem claro. Eu não combei. Eu não combei. Eu ativei... Você respondeu. Eu ativei uma interação, uma sinergia 120 vezes pra ganhar o jogo. É isso. E ainda fez mano infinito. Consequência. Não, mano infinito não, porque eu só fiz 120 vezes. Então, faz as contas. Ah, mas porra, mano. Mano, sem sacanagem. Eu juro pra vocês. Não tô zoando. Eu abri a mão com o Manaecus e o Aio de Per e o coisa do Tefere. Produção de Tefere. Isso aqui foi a minha mão. E aí eu abri com três terrenos. É... Três terrenos, né? Era passagem fabulosa. Verdade de catacombe e essa coisinha aqui. E a... O Sol Ring. Né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí eu falei. Cara, sucesso. Por quê? Porque eu vou conseguir rampar com o Sol Ring. Então, pô, qualquer fractos aí eu vou começar fazendo de early game. Então eu vou conseguir baixar meus fractos tudo no começo. Terreno não vai ser o problema e tal. Quando eu conseguir fazer o Manaecus, vai dar uma acelerada. Depois o Aio de Per, eu vou encher minha mesa. Eu vou escaralhar esse jogo. E aí eu comprei terreno. Eu comprei isso tudo aqui, ó. Tudo isso aqui. Eu comprei, ó. Tudo isso aqui. Isso aqui foi tudo que eu comprei, tá ligado? Tipo... Obviamente que teve um ou outro terreno que eu busquei. Mas enfim, eu comprei... Jorge de Cali, Bora o Charme. Comprei o Portão. E aí eu comecei a enxergar a saída no quê? Eu pensei. Se eu conseguir fazer o Comandante ir buscar a Rainha, eu ainda tenho uma chance. E aí o que me salvou foi justamente o único fractos que eu comprei, o Cristalino. Ele trouxe a minha Wing Condition que eu precisava. E aí com o Portal, consegui fazer naquela hora lá a Rainha pra poder trazer esse bicho pra proteger minha prole. Senão eu tinha desandado muito. Na rodada que a Dedé matou a Narset, olha o que veio na mão. O Draus. Isso aqui é o quê? O que isso faz? Esqueci. Baralho a mão no baralho, você compra a carta de novo. Nossa. Não, ele veio na rodada logo após ela matar a coisa. Ela matou a Narset e qual foi o Draus do turno? Nossa, cara. Aqui, o que é o seu Draus agora? Mana, 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 mana. Criatura, mana, mana. Nossa, cara. Aquela hora que você deu o Global, eu tava com o Arquedreader no topo e tinha um Tutor na mão. Aí qual que é a maldade que tu ia fazer? Eu ia fazer o quê? Nossa. Puxando o ímpeto no QNF e faço tokens infinitos, que toda vez estão tokens virados. Nossa, que caralho, cara. É isso, rapaziada. Acabamos de jogar esse mesão maravilhoso de combeiros. Mas é aquele mesão de combeiro que você comba no turno 7, 8, depois de uma hora de jogo. Então, é um mesão saudável, né? Queria agradecer demais a participação do Opix aí, que tá tendo probleminhas aí de conexão. Agradecer demais mais uma participação da Dedé e do Pad. Deixar aqui o convite sempre aberto pra vocês voltarem o canal. Pra finalizar aqui esse vídeo do YouTube, vou pedir pra vocês deixarem o likezão se vocês querem ver mais mesões de Commander como esses aí. E não esquece, né? Se você quiser fazer parte dessas mesas de Commander, vem, vem pro apoia.se barra diário planilha alta. Me ajuda aí a poder investir mais no canal, produzir um conteúdo cada vez melhor pra vocês. E ainda assim, e ainda por cima, receber várias recompensas aí, beleza? Tamo junto, ó. Beijo no coração de todo mundo. Falou, valeu, até a próxima. Fui!